Vira a zaga, e já vai pro contra-ataque, ebora na ponta esquerda, e o zagueiro ficou pra trás, partiu na velocidade, tentou por cobertura... Que bolaço! O campeonato raiz vai voltar um pouco diferente... Mas vai voltar com emoção total... Grenal! Quarta, depois de fina estampa... A CIDADE NO BRASIL